Bom galera, Cacaba no Maraqueu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Hockey. Galera, no vídeo eu estou aqui com uma galerinha, porque a gente vai jogar aqui um cada um por si. No caso, estou aqui com o Allen, que tem pesadelos até hoje com esse minigame. Estou aqui com o K&S, com o Maionese, com o Vitenho, com o Juninho, com o Obito e também com o Jaime. E bom, é aquela coisa, cada um por si, quem marca gol, se classifica para a próxima rodada. Até sobra duas pessoas, que vão acabar fazendo um x1, e quem tomar, quem perder ali, está eliminado o minigame. Assim vai indo, e no final a gente vai ter um campeão. Então, galera, espero que vocês gostem. Lembra, não se esqueça aqui do like, de se inscrever. E vocês pegam para aí, tem já o que chega lá na aula de aluga. Usando o código KB, aí vocês ganham 6% de desconto, além de ajudar aí bastante o canal. E outra coisa, a gente tem aqui um mutator, que vai ser um mutator da bola com curva. Então vai ser o cada um por si da bola com curva. Olha que coisa bonita. Então vamos lá, galera, para o minigame. Então, só bora. Oh, yeah. Ó, gente, bora lá. Todo mundo já entrando no time aí, totalmente aleatório. Só bora. O Obito chegou com o tagzinho ali, meu. Vocês viram? O único, diz o meu hoje aqui. Ah, é Super Styler. A bola está mais rápida também, porque eu tentei colocar velocidade. Tá, tá, tá. Tá mais rapidinho assim. Vamos lá. Nossa, essa curva vai matar demais, velho. Ah, 150 de pinta, doendo. Ah, esse tirou. Por que você está com o peito alto, Viten? Pode, pode. É a net, né? Ah, que conversão. Meu Deus. Aí, Viten. Ah, o Viten surtou a trave. Caralho, tá aqui. Gente, é um milagre, porque já foi 3 segundos de partida e ninguém fez gol até agora. Gente, eu fiz um erro. Desculpa mesmo. Todo mundo quita. Desculpa de coração, cara. O tempo? Ué, qual foi? É, o tempo. Não está 5 minutos, tinha que estar ilimitado. Desculpa mesmo, tá? Ah, eu vou te aproveitar e tirar a tag. Alguém tem decalque de time aí, bonitão? Eu tenho da Cogine. Quem é que tem um Viten tentado? Eu queria... Esse é vermelho, é meu. Ah, eu quero alguma coisa pra deixar no cal bonito, eu sempre vou comer uma coisa, credo. Te troco uma antena. Não, é, vou dar uma... Eu vou criar uma antena no meu Viten vermelho. Ai, gente, bora lá. Alto, só vamos. Agora o tempo está ilimitado. Caralho, vai no time de novo? Não, eu gostei desse alto aí, foi dois juntos. Ó, só bora. É que buchezinho... Ei, não peguei o buch. Nossa, a bola vindo aqui, que bonita já. Ah, não consegui. Eu ia tentar roubar. Opa. Quem foi que fez? Foi o Maionese que deu o último hit? Eu mesmo. Tchau, Maionese. Tchau. Tchau. Vou pegar o buchezinho aqui no canto já. Eu falei que eu ia ser o primeiro. Isso aí mesmo. Eu não falo nada. É verdade, né? Não falou. É verdade. Acho que eu só pensei. Sai daqui. Ah, não. Jaime. Tchau, Jaime. Tchau, Jaime. Cara, eu vou sofrer com essa bola com curva, eu tenho certeza. E eu que estou alagado? Eu também vou. É, eu vi, tenho, também vai sofrer bastante. Vamos lá. Tem bolinha. Passei reto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai. Sai ali. Ah. Eu ia estar abaixo de tentar dar um chutão ali. Oi, vi, tenho. Oi. Ah, você tenta tirar essa bola da parede, já não sai, ela volta. É. Hum. Ai. Tirei. Não, eu errei. Não. Não. Ah. Foi o Juninho? Foi. Meu, eu errei em seguida, tipo... Nossa. Quem passou reto ali? Nossa, o B... Meu. Nossa. Foi muito azar isso, velho. Somente deu o B... Só bora. Sobrou aqui já cinco pessoas. Ai, não, 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 não. Valei. Se deu o fake ali, eu pensei... Eu não esperava se deu o fake. E aí só sobrou para o Allen ali, que estava mais adiantado. Achei tímulo isso. É um milagre. Z2. Meu Deus. Caraca, mano. Eu só estou aqui com os Z6 agora. Cair nessa, eu vinto e me tenho. Estou vendo minha eliminação já. Não, não é possível, cara. Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha. Não. Subiu muito. Erra, erra, erra. Erra, erra, erra. Ah, mas ela é um viciado, né? Vamos. Ah, eu joguei no meio. Ah, acertou. Nice. Eu contra o Bito e me tenho agora. Vamos lá. Estou só vendo que eu vou chegar na hora de fazer o gol e meu controle vai desconectar. Está dando esse problema? É. O cabo está frouxo. Ah, que susto que eu tomei agora, velho. Capeta, viu, Bito. Não. Sim. Não, a bola não está indo para o meio, cara. Ah, eu não acredito nisso. Nossa. Eu não acredito, não. Eu tenho quase certeza que eu toquei. Quem foi que jogou a bola lá para trás? Eu. O Bito. Foi o Bito, literalmente, né? Aham. Gente, é sério. Não, é porque não dá para saber agora quem tocou nessa bola. Foi um dos dois. Senão a gente vai de novo. Eu tenho certeza que ele é um toque com a Roderl no fim. Mas... Quem foi? Eu, o Bito. Vocês que sabem aí, qual coisa sai aí e fica o Bito mesmo. Pode contar. Então. Tá bom. Eu controlo o Bito, então. Cara, eu estou errando tudo nessa partida. Tirar daqui. Calma. Vem bolinha. Ah, não. Volta para aí não, bolinha. Aê. Nossa, pensei que a bola não ia entrar, mano. Meu Deus. O Bito, você ia fazer gol contra, cara. Acho que ele esqueceu da regra, né? Que um V1 não pode. Um V1 não pode. Eu fiquei assim, imagina. Galera, volta todo mundo já. O Bito está eliminado. Meu Deus, cara. Boa, Bito. Todo mundo voltou já? Bora. Bora. Ô, Bito, brigadão. Porque eu estava jogando tão mal, cara, que eu ia ser eliminado. Mas agora eu já marquei aqui. Obrigado pelo passo, hein, Alan. Foi você, KK? É, você me deu um passo bonito, velho. Só pegar ali. Eu ia atirar ali. Lembrando, galera, X1 não pode gol contra, porque se não, se não você nem vai no kickoff. Tipo, só espera a bola vindo e dá um toquezinho para roubar. Ó, como é que está aqui, ó. Foi aqui o Jaime. Coloquei a câmera aqui, ó. O diretor, que é top. E... Quem foi que marcou? KNS? Acho que sim, pelo menos. A não ser que alguém tocou. Eu acho que fui eu. Calma aí, deixa eu ver. Não, ninguém gostou, Jnil. Você quase chegou nela. Tô triste. O lado bom que agora tá todo mundo de espectador, então... Aliás, como fica de espectador... Nossa, que chutão, Vitenho! O povo que tá de espectador aí fica só Diana, galera, quem dá o último toque. Já... Já vou perder, Jnil. Ué, não, Allen. Eu confio. Você é um cara de muita sorte nesse minigame. Nossa, que legal sua ironia. Hummm... Ó, não deixar o Jaime fazer... Ô, Beat, você tá mutado? Não! Ah, eu ia fazer. Me... O Jaime foi o único... O Allen foi o único que eu não tinha ido na bola. E eu não consegui pegar porque ela pingou muito esquisita. Ainda com essa curva... Ainda com essa curva... Hummm... Quase. Ó, o Gininho já. O Vitenho roubando! Roubei, roubei! Só conferir, calma aí, calma aí. Vamos conferir aqui, ó. Tô vendo a câmera do Vitenho. Eu não quentei não, Vitenho. Oh, eu dei passe! Conta! É, não. Ó, o Gininho levantou, Vitenho... Ei, tô... É, deu um hitzinho. Sim... Nossa... Mano, foi tipo um raspão que o Vitenho deu nessa bola, literalmente, mas... Aprendi com o meu amigo Tanked. Meu Deus! Meu... Que azar do Allen! Se não tivesse a curva, tinha sido o gol do Allen agora. Nossa, eu ia pistolar muito... O Allen indo fazer o seu gol. O Gininho roubando, tirou. Otário. Ai, meu Deus! Vou respeitar aqui o Allen. Vou botar pressão nele. O Gininho roubou. A vida não é fácil para o Allen. Só pra falar, se eu perder nessa daqui, eu já vou quitar, que eu não tenho paciência pra esperar até o final, não. Eu não... Eu esqueço o que é cada um por si! Ih, foi gol de quem? Do Gininho. Do Gininho? Calma aí, aqui tem ainda não. Vamos ver aqui. Paguei a ver do Maionese aí, que eu tô vendo do... 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 É, o gol foi do Allen. Foi do Maionese. Maionese que deu hit ali. Meu, que azar. Allen e o Juninho, hein? Agora não pode gol contra, galera. Só pra... Lembrar. Legal aqui, de novo. Com um de cada time. Ah, é... Dois... Outro viciado aí, ó. O Juninho é. Viciado nos aéreos. Nossa. Olha isso aqui faz dois anos praticamente. Literalmente. Olha lá. Olha o 3hard, olha o 3hard, olha o 3hard. Olha o 3hard. Ele errou. Que ê, ele é burra. O Allen já tinha jogado com o Drunk, sei lá o que longe. A curva salvou demais ali velho, não bota o pé Não, é agora, vai ali ó, cuidado com a curva, cuidado com a curva, cuidado com a curva Não, vai em curva, vai em curva Meu Deus, não vai Eu não tinha percebido o efeito desse tipo de curva até agora É muito forte velho, você tem que tomar muito cuidado Eu na hora que eu fui x ou a comita eu tava errando tudo por causa disso cara Eu não tava conseguindo calcular tipo onde a bola ia ou não Nossa, é uma beleza isso Não 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 Ai, eu quero dar isso Meu Deus, cara É, o Allen acho que ele vai até quitar na calma agora O Allen Eu odeio isso Você vai continuar aqui com a gente Nossa, você joga uma bosta, tchau Meu Deus Nossa, passei retom agora Ô Vitor, ainda não, você foi eliminado, literalmente Você e o Allen É, agora só no próximo episódio Nossa Nossa, cara Eu entrei e vou seguir esses aqui agora Meu Deus, céu Ele entrou, né? Da hora Ele voltou aqui pra partida Espectador Ah, faz sua narração aí, pô Eu não vou fazer Eu não vou fazer Eu vou ficar só Vai, Cacá, mano Oita Eu não passo, eu não passo, galera Quase Manda para o KNS, não O KNS eu sei que se manda a tag, então Então Vai tentar Mano, tem boost, cara Se vocês pegarem todos os boost desse jogo, véi Bora, galera, faz a play comigo Vai, Vintenho Vai, Vintenho Ai, fugiu de mim Opa Nem eu entendi o que eu fiz ali, mas ok Calma Não, ia pegar Quem foi que marcou isso aí? Eu Fui eu Confere aí, galera No espectador É, só vai ser difícil Foi o... Juninho Ah, até porque Foi no gol certo, não dá pra saber mesmo Só pelo nome ali de quem marcou Não, sai, sai meu boost Ah, mano Quase Tirou o gol do Jaime Sai, cara Ah, garoto Oi, roubei bonito agora Valeu, KNS Ai, que chatice, velho Vai ficar o KNS, Jaime, Maionese Vintenho Quem será o terceiro eliminado? O Alan, quem você acha que vai ser? Nossa, o Jaime saiu da travessão Nossa Da mim tanto faz Eu acho que depois dessa travessão vai ser o Jaime Então Acho que o Jaime acabou de ir O Juninho já fez gol? Já Já Então ele vai ser eliminado na próxima Hahahaha Nossa, não, tá bom Meu Deus Acabou de ir Ó o Jaime, segura a travessão já Ah não, cara Eu tô falando que vai ser o Jaime essa partida aqui A travessão, cara Cara Cara, se for o Jaime eu dou 10 kills para o Jaime Tô brincando Nossa Ih, Jaime, depois dessa eu nem faço gol Então Se for com a sua boa neve Nossa, outra, uns carros estourados na travessão agora ali É, eu ia fazer o bobão do KNS, tirou Nossa, a câmera do Maionese é muito perto da bola Tá maluca Então é uma beleza Dá não Vamos despectar aqui o Jaime e suas travessões Ó saindo, ó saindo Ah, quase Devitei, manda pra mim Ih, tocou Ih, cara nesse Gol, gol livre, hein Ai Nossa, meu Deus Boa Isso aí é o puro TeraHard Se eu for usar o nome é só eliminar Vou repetir Juninho Vale Aí, valeu Eu Quer melhor Vai mais rápido Amo Uuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ah, já falei, eu falei brincando e cê gosta das dois skates, hein, mulher. Hã, caca, só vai estar lagando, não tô te ouvindo. Caca. Beleza. Caca, eu só vi dois skates ali, então eu não escuto mais. Vitenho, sem the hard. Obrigado. Uh, quase. Ai, Vitenho, olhando pro gumbush, honesto, honesto. Sai que agora eu vou virar o habito aqui, peraí. Vai. Ai que eu tomo. Ah, cara. Ah, mano, eu juro que o controle desconectou. Eu tô falando. Cara, Vitenho, esse é o azar de controle desconectando. Quem duvidava é isso, galerinha, é nóis. X1 de viciado, se é a mesma coisa de dois times ruins. Bye, Allen 2019. Não, está jogando, não fala. Que as caras tão zoando. Que isso? Que isso já é um pouco. Respecte, Allen. Eu mandei pop, eu mandei pop. O outro não fala, tá ligado? É, mandei pop. Nossa, fui chutado agora. Vai vir para o lado errado. Não, Juninho, Juninho não. Aí, eu chutou pra fora. Ai, galerinha. Eu vou ter que ter hard now. Isso. Maior de 18. Sai, goi meu. Goi meu, goi meu. Obrigado, Jaime. Ó, assistência foi meu, então, GG. Ô, mas eu sei uma coisa. O Allen falou que o Juninho ia terminar nessa partida, hein. Então, se for verdade, eu dou meu bem. Eu falei. Já começou outro, já. Começou agora, chegou. Eu tô bem a me paga, não. Gente, quem marcou o gol? Até eu já... Foi eu. Deixa eu passar para o outro lado. O bucho é meu. É, passa alguém aqui. Por aí, só daqui. Hum, quase. É o melhor passo, Kaká? Não. Vai ir para mim. Vou tirar. Ah, bom mesmo, Jaime. Ai, não consegui. Não, eu joguei para o Jaime. Ah, deu para o passo. Ah, não, hein. Que triste, cara. Ele já estava dominando ali, ó. Para pegar, mas foi certinho no Jaime. Eu tô ficando depressivo. Bye-bye, K&S. Nada, sai fora. E, rapaz. Não sei se eu fosse sair, viu. Vamos lá. Já vou sair aqui, ó. Eu tô tomando um drible. Aí você vacinou de onde não ter ido. Você lascou com o K&S. E você me deu a... Você me deu a possibilidade de passar para a produção rodada. Mano, não tinha como. Essa bola faz uma curva, não dá para defender assim, cara a cara. É muito chata. Juninho e K&S. O Obito falou que vai sair o K&S, hein. Ah, o Juninho vai perder. Eu tinha falado que o Juninho ia sair antes, velho. Meu Deus. É o ouvinte do... Aí sim, entre isso. Essa curva. Ô, Kaká. Oi. Palavras de Allen. Na próxima, o Juninho vai perder. Ih. Falou que eu botou bem nesse Juninho perdesse, hein. Queria falar não. Nossa, é uma trave, mano. É agora, hein. É agora. Isso aí, ô. Não é não, galera. Cara, essa bola salva muito, velho. Mano, comigo não salvou. E aí? É. Ou te lasca ou te salva. Ah, te salvou com aquela trave lá. Mas também, ela te lascou em seguida. Não adiantou nada pra ele. Vai, cara. Não. Isso aí. Não. Não. Quem apostou bem? Quem foi? Quem foi que apostou bem? Eu quero bem. Eu quero bem. Cadê o BM? O Juninho falou que dava o BM. O Allen, você ganhou um BM. O Allen que ganhou. Eu que apostei. E o Allen queria. O Maionese não. Gente, todo mundo volta. Gente, volta, volta. Cadê o restante aí, os que não foram eliminados? Ô, Bito. O Maionese não, ô, Bito. Ô, passa um para o time adversário ali, velho. Vai ficar dois a dois? Eu tomo a tencha agora. Tô depressivo. Você perdeu seu BM. O melhor que não foi pra mim. Ó o passo, hein, Jaime. Pô, Jaime. Dei o maior passo ali de costa. Cara, eu tô jogando de ânimos. Enquanto tá todo mundo de octane, o Jaime tá de fenec, beleza. É o octane da vida. Tô de domino. Não, eu errei. Ah, que triste, velho. Ô, Jaime vai... Saudades do meu octane. O K&S já passou, velho. Bora. Ó, o Jaime vai perder. O Jaime vai de vez. Vocês vão me duvidar de novo? Tá bom. Tá bom, então. Se o Jaime perder... Aposta o BM, aposta o BM. Vou jogar atrás da... Ah, o cara não foi no kickoff. Vai, Maionese. Vem, vem, Kaka. Vem, Kaka. Se o Jaime perdeu, eu vou... Não, Jaime, não. Dá, dá um por si, cara. Eu me lasquei, velho. Maionese, vem, vem. Tabela comigo, cara. Que isso, velho. Que tudo mesmo, gente. Vou. Vocês acharam que ia para a outra? Não, eu voltei aqui, meu. Só freio a bola, a bola, né? O Jaime, o Jaime. Te dou um BM. Me deixa ganhar. Você vai me dar um BM? Tá bom, então. Ganhei. Não, não. Te dou uma antena. Não vai design, não. Vai suborno, não, hein? Vocês perceberem que sempre fica um... Tipo, do time azul e um time laranja no final? É, meu. O que aconteceu é isso desde a primeira rodada? Combinado, combinado. Só para não ter que trocar de time depois, né? É, na spada, na spada. Beleza. Nossa, eu não consigo ver a câmera do Maionese, velho. Olha isso aqui, muito baixa, muito perto. É bugada. Minha câmera é três, chiccada. Não. Nossa. Ei, GG, quero meu BM. Vai, galera. Não, cara, seu open net. Não. Ah, cara, eu queria seu BM, velho. Ah, que bola, troll, velho. Você também comemorando de tal? Ó, bota uma parede. Ih, vai entrar? Quase. Acho que não tem como fazer o All-Dance, você não. Ah, e você que é linda aqui desse minigame, quem você acha que vai ser eliminado? Vai ser o Jaime. Depende. Qual que vai dar o BM para o Maionese para eliminar o BM? Não. Que? Beleza, não, não, mas quem você acha que vai ser? Se descalcula, tá errada. Cara, quieta. Ô, Loco. Fremendo, cara. Ah, tanto faz. O que tiver o carro mais bonito. Ih, quem é o carro mais bonito aí, galera? E é o Jaime. É o Jaime. É o Jaime. O Jaime vai perder, eu já disse, desde o começo. O carro do Jaime é mais bonito que o Antimel, foi. Se for quem é mais bonito, sou eu. Meu carro é feio, eu que sou bonito. Que os cara, que os cara, que os cara, dos anos, dos anos. Sem far, sem far. Vai. Obrigado. Não, Maionese. Terhard, voltinho. Essa banda não entra, cara. Explode ele, explode. Explode, cara. Ai, cara. Caca, não vale. Explode, explode, explode. Vai. Ih, foi de base. Ih, explode. Ih. Vai, Raupe, Neste. A curva salvou. Não vou, não. Sai, sai, ma. Dispara, dispara, Maionese. Vai, dispara. Não, cara. Nossa, ele pegou o gol. Mano, pegou o maior furo, né? Ai, esse óbito aí, velho, cornão. Eu disse, eu disse. Eu até me secou, cara. Não dá. Não vou dar BM de jeito nenhum, eu disse. É, Jaime. Adeus, Jaime. Alguém vai pro time azul. Bye, bye, Jaime. Ficou quem? Eu, Maionese, Kane. Essa, é isso? Muito bonito dos corretos. Ué, e agora eu vou ficar sozinho? É. Sou, beba, é a vida. Ou seja, você vai pra final com alguém aqui. Tipo, você vai para o X1 com alguém, porque sempre tá ficando um do time laranja com alguém do time azul. Não, vou não. Vamos fazer um marketing. Vamos apostar, hein? Vamos apostar nossos BMs. Eu não. Ai, não, 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 não. Opa, sim, 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 sim. Eu não tenho. Ai, eu pensei que não ia entrar. Eu falei, ô, Maionese. Um de cada time. Um de cada time de novo. Mano em suas ofertas. Todo mundo. Eu não vou te dar o meu... Cara, Maionese tá eliminada agora. Certeza. Eu posto 200 mil Q no QNS. Relaxa, relaxa. Não, se o Maionese ganhar, eu dou 200 Q pra ele. Se o Maionese ganhar, eu... Eu dou 500, Zai, 500. Oferta maior. Se o Maionese ganhar, eu vou dar... Ai, gorgonha. 500 o Q, 500 o Q. 500 Qs. Caraca, KK. Se eu deixava o Maionese ganhar... Eu não tenho nem 10 direito. Ai, meu Deus. Ih, ih, ih. Não. Já era. Eu acho que eu postei triste. A curva, a curva salvada. Não entrou, cara. Maionese, vai. Eu quero 500 Qs. Eu vou... Não, essa é 500 Qs. De novo. A curva não me ajuda. Tá em vídeo, hein. Tá em vídeo, hein, Kaká. A 40 vai ser pra mim. Tem que dividir. 500 Qs. Ninguém mandou passar tudo isso. As 40 vai dar pra mim. Ai, cara. Ih, agora, hein, KNS. É o fim. É o fim do Maionese. Vai pela fora de novo. Maionese não entra essa bola, não. Ô, KNS, chuta pra fora que a bola entra, cara. Vai por mim. Dá um chute pra fora. Não mira de um gol, não. Ó, chuta pra fora. Nossa, eu tenho que defristar. Falei, cara. Obrigado. Ganhei 200 Qs. Galera, eu vou me matar aqui rapidão. Mas eu vou junto. Eu já volto, galera. Que isso, gente. Que isso? Vai, Kaká. Eu dou um... Ô, Maionese, volta pra você sair da parte do time. Ah, não, cara. Epa, x1. É x1 agora. Final. Mano, todas as vezes que eu jogo esse minigame, eu fico em segundo. Eu sou vício. Não, Kaká, você vai ganhar, cara. Se o Obito for... O Obito quase me eliminou na primeira já. Não, o Obito é macumbeiro, velho. Obito, fala que o KNS vai ganhar. Fala, fala. Kaká vai perder. Você vai ganhar. Você vai ganhar, Kimi. Olha isso. E eu falei. Aí, garoto. Primeiro eu vou escolher esse minigame na minha vida. Nossa, mano. Galerinha, é oficial. Eu sempre fui segundo. O Obito é macumbeiro, cara. É oficial. Não, é oficial. O Obito, ele me ajudou demais. Porque se eu não tivesse feito aquele gol contra, eu não teria ganhado isso aqui. Pode voltar, todo mundo. Mas... Eu não vou voltar. A verdade... O Al é malandro ainda nesse modo mesmo. Mas a verdade é... Só ganhei porque o Obito fez o gol contra no X1. Se não... E o gol foi para a briga. Na verdade, Obito. Fala aí no chat. Depois ele falou que o Kaká perder, ele ganhou. Mano, o Obito é o mais... Mano... Gente... 500 Ks em jogo eu... A metade vai ser mil. Mas, João... Galera, muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aqui do like. Valeu, galera. Falou e fui. É nóis. Oh, yeah.